Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV, peraí que o microfone já gaído aqui, nem vi, hoje estou deixando cair tudo aqui, estou igual o Cruzeiro, não para de cair, o cara me xingou aí outro dia, o Cruzeiro disse, deixa o Cruzeiro em paz, preocupa aí com o estádio, e o outro Cruzeirense um dia aí, ele zoou aí o estádio, falou assim, o estádio bunda de zebra, sei lá o que, o estádio do Cruzeiro em Betim vai ser muito melhor, ele acreditou nessa historinha aí, mas não vou dar moral não, eu tenho vontade, eu faço alguns trabalhos lá para o lado de Betim, indo para Juatuba e tudo mais, vou ver se eu filmo lá o estádio um dia, o estádio, o terreno do estádio do Cruzeiro, a Arena MRV é de verdade, essa aqui a gente pode acreditar porque ela se ergueu por aqui já, deixa eu só aproveitar que eu estou aqui, decolei aqui dessa rua ao lado da Mata dos Morcegos, estou devendo fazer um vídeo aí para vocês na Mata dos Morcegos, mas deixa eu ver se eu consigo pegar daqui um vídeo que vocês me pedem direto também, que é o Território do Galo, o bar do ator Daniel de Oliveira, que está lá na frente lá, aquela estrutura preta ali, atrás tem um escudo do Galo bonito por lá, mas vamos ao que interessa aqui nesse momento, tentar mandar uma mensagem para os meus amigos que têm contato com ele lá, vamos ver se a gente consegue registrar o território do Galo por lá, vai ser um bar temático atleticano bem na boca do Gol aqui, na cara do Gol, do ladinho em frente à Arena MRV, também tem trabalhos acontecendo aqui junto do viaduto né, tem aqui as lajes que vão começar a ser colocadas aí, ainda parece que movimentaram alguma coisa para parte de cima aí das vigas maiores ó, o Guindaxi ainda não, não, já movimentaram bastante, bastante coisa aí na noite de ontem né, noite de jogo, estive lá na Independência, passamos um aperto danado né, porque o Galo massacrando o adversário, mas não concluía em gol, o que pode dificultar nossa vida, num cenário um pouco mais complicado, de um time mais qualificado né, pega um time argentino né, os caras tem uma chance e marca um gol cara, é aquele negócio lá, abraça a chance ali e converte as oportunidades em resultado né, porque depois a gente fica no aperto, aqui, não no aperto né, mas ali na beira do, como diria o Ney Frank, na beira do caos, na beira ali do talude, está a escavadeira hidráulica, olha que trabalho bacana estão fazendo ali ó, estão rebaixando o terreno por lá, eu até tinha falado ontem que era para reparar a questão das chuvas, olha, acabaram de meter a mão na parte que já estava prontinha ali ó, mas o pessoal ficava que era só para rebaixar o terreno mesmo, eu tomei nas dúvidas, porque no dia que eu passei aqui, fazendo a caminhada a pé, desde a estação Eldorado, nós tivemos, eu passei por ali e mostrei que a chuva, a enxurrada tinha levado parte do material ali né, então, achei que fosse uma reparação desse, dessa área, mas o pessoal, alguns comentários disseram que não, não, mas vamos ver né, então estão aí retirando o material, estão escavando, olha lá, a parte que estava prontinha, está sendo remexida novamente ó, prontinha assim, estava mais avançado, já estava ali com a areia, com a bica corrida, já tinham jogado alguma coisa por ali, compactado, agora a máquina também está tirando algum material de lá, então a gente fica meio na dúvida de como vai ficar essa área aqui depois, olha como é que ela vai, na beiradinha, olha lá ó, parte da esteira ali, fica até meio que suspensa, mas ela tem um centro de gravidade baixo, mas voltado ali para a parte de trás, onde está a cabine né, acredito eu, que seja isso, mas para gente que é leigo, dá medo de verdade ó, então parece que vão remover parte desse material e refazer essa área aqui, agora vai saber o porquê né, uma coisa que o pessoal tem falado também, como vai ficar rotatória nessa área aqui né, uma parte bem apertada, mas eu acredito que com o alargamento dessas vias, fica um pouco mais fácil para isso também, estou olhando lá na via expressa, eu peguei todo esse trânsito aqui, para chegar ó, está difícil vir aqui nesses horários dessa parte da manhã ó, quando eu viro para lá, o drone me sinaliza obstáculo, ele está vendo, ele está sinalizando, provavelmente esses fios que estão aqui embaixo da gente, olha lá embaixo ó, tem um caminhão esperando ó, como que são aquilo ali, são lajes para o viaduto também ó, até o, acredito que até o próximo sábado, as intervenções aí ainda aconteçam, deixa eu abrir a janela aqui, estou focando aqui dentro ó, as intervenções no trânsito ainda aconteçam né, justamente para finalizar essa questão aqui atrás que é do viaduto, eu estava aqui aguardando, o guindaste está erguido lá, ia ver se ele ia trabalhar alguma coisa nesse momento, mas não sei se durante o dia ele não pode fazer, ontem não consegui ver o vídeo dos colegas aqui para ver se teve alguma movimentação de lajes durante o dia, mas eu sei que no período da noite pelo menos, movimentaram várias para o lugar e deixaram algumas na metade do caminho ali ó, provavelmente vão movimentar essas aí, hoje ainda, mas vamos aguardar aí ver como é que vai ser, tudo isso aí na data de hoje, o guindaste está erguido mas não está trabalhando nesse momento, e nesse momento nós vamos também encerrando por aqui mais um dos vídeos de hoje, se vocês gostaram desse vídeo deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal, é muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para o atleticano, um grande abraço e até o próximo voo! E aí 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 E aí